É isso aí senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui a nossa transmissão. No canal principal da ESL Brasil, vocês vão acompanhar aqui o jogo entre a Fnatic e a Heroic. No nosso canal secundário, ESL Underline Savage, vai rolar o jogo da SK contra Virtus Pro. Bom, vamos lá, o pessoal que está se caminhando para o rão de faca, vamos ver quem vai começar de qual lado. E para os comentários eu vou contar aqui com a presença do Guizão, Guizão Kame, mas muito conhecida de todos vocês. Uma boa tarde, Guizão. Boa tarde, Tito. Boa tarde, galera. É isso aí. Começamos agora a segunda rodada. Herói que acabou perdendo o jogo muito equilibrado contra a Fnatic e a Fnatic, que apesar de chegar para a final, o Dunyhack, não está com toda essa bola, perdeu por 16 a 11 no mapa da trem contra a Mausport. Agora a disputa aqui para ver quem consegue a sua primeira vitória neste formato suíço. As duas equipes jogam aqui o mapa da Mirage, mas muito mais a Fnatic. Nos últimos três meses, Fnatic disputou esse mapa 11 vezes com 6 vitórias. A maioria dos rounds vencidos é do lado CP. Já Herói que jogou 5 vezes com 3 vitórias e tem um equilíbrio um pouco maior nos rounds vencidos, mas com certeza será um grande jogo. É isso aí, galera. Um dos jogadores ali da Herói que acabou caindo, então a gente vai só aguardar o retorno aí. Tem só um pequeno, pequeno intervalo até que comece a partida. Só repassar para o pessoal que está nos acompanhando, Guizão. Então é campeonato começando todos os dias às 7 da manhã. Amanhã tem mais, né? Exatamente. Aqui é a fase de grupo do formato suíço. Terça, quarta e quinta, começando às 7 da manhã. Então já preparem o cafezinho, deixem aqui preparados para acordar, tomar aquele café reforçado e acompanhar com a gente aqui. Primeiro essa fase de grupos, depois os playoffs. Lembrando que no final de semana, os playoffs a partir de 7 de julho, vão dar a transmissão também pela Sport TV. É isso aí, guys. Pessoal sempre perguntando bastante. Então a partir do dia 7, na sexta-feira, vamos começar com tudo por lá na Sport TV. Aposto que todo mundo te olha aqui, sabe? A importância também, como é bacana essas duas equipes. Mas é difícil negar que o grande público está acompanhando também a partida. SK vai enfrentar o Virtus.pro. Como eu postei no Twitter, a Immortals deu a primeira no Virtus.pro, acabou conseguindo vitória. E agora cabe a SK. Só dá mais uma, deixa ali na beira do abismo a equipe polonesa. Exatamente, guys. Realmente. Jogo importantíssimo para SK, né, Guizão? Perderam o primeiro, tem que ganhar mais dois, né? Tem que ganhar três. Três? Nossa, então... Formato suíço, você se classifica com três vitórias e é desclassificado com três derrotas. Então, no momento, uma derrota apenas. Se ganhar esse, você tem aquele alívio, pelo menos você não joga com tanta pressão. Se acaba perdendo, aí não tem mais margem de erro. Qualquer derrota é eliminação direta. É um jogo complicado então para SK. Mas Immortals ganhou da VP, né? Então, apesar dos pesares, SK tem tudo para levar com tranquilidade. Vamos ver o que acontece, vamos torcer bastante. É, com certeza a VP não tem numa fase ruim assim. Deu uma grande sumida ali do topo do cenário internacional. Caindo da SL Pro League. De novo, né? Então, torcemos para que essa fase ruim continue agora quando enfrentam os nossos brasileiros da SK. É, a VP realmente deu uma pagada, né? Torcer para que eles continuem assim. Agora sim, guys. Cinco segundinhos aí. Já vai começar aqui o Round Pistol. Vamos lá então, guys. Round Pistol se iniciando aqui na parte do herói. Que a gente tem o Nico, o Juggy, o Snap, o Moji e o Easy Tag. Na parte da fanática, o Flusha, o Olof, o JW, o Dennis e o Krims. Vamos ver o setup aqui dos jogadores. O Dennis ali já está com uma Teknine colete. Então, vamos dropar isso aí para ele. Vamos dar uma olhada. O JW e Olof coletados, Flusha e o Krims fazendo utilitários. Da equipe aí da Heroic, todo mundo coletado. Então, se a fanática colocar essa bomba no chão, isso pode ser um problema aí para a equipe da Heroic. Um detalhe interessante, Tito. O Moji tem a sua posição aqui na Mirage. Ali na B existe a posição chamada de Moji. Muito interessante isso aí. Muito bem lembrado. A gente tinha aqui, Olof. Tomava a princípio uma pressão e o pessoal vai fazendo a passagem no rato. O Easy Tag traz aqui para o Dennis. O JW vem dando combate, mas vai retornando. Toma na cara também. Mas ao que tudo indica, o pessoal só estava chamando a atenção para conseguir fazer essa entrada na B. E a C4 já está chegando por aqui. O Krims já vem colocando essa bomba no chão. E agora a equipe da Heroic já sabe que era ali só um fakezinho. O último jogador da Fnatic é o Krims. Traz aqui para cima do Snap, mas é derrubado em sequência. O objetivo que a Fnatic queria pelo menos de colocar a C4 no chão já foi efetuado com sucesso. Eu achei interessante o setup defensivo do Heroic. Quando trabalharam com os simples jogadores de colete, como você já tinha chamado a atenção, e mesmo assim lá no Mobsite B era a setup de redomínio. Um golpe muito grande ali pelo meio. Conseguiram eliminar qualquer ameaça que vinha por ali. Aí facilitou a vida dos defensores do Mobsite B. Mas é interessante você trabalhar com o setup de retomada quando você não tem defuse kit nem smoke. Mesmo assim, funciona 1x0 no placar a favor da equipe do Heroic. Exatamente, bem frisado, né? Trabalha no retake sem kit. Bom, dessa vez vai ser um estouro para o Bombsite. O Olof, linha de frente, já foi explotado. O Snap vem aqui retornando e o estouro vem acontecendo. Tem um jogador aqui em cima do Markelhoff, traz aqui para cima do Olof, segura o Sysplay. Outro aqui, o Prisitek e o Snap também. Pega mais um jogador e é tudo nas mãos do Flusha lá no Tetris. Está sendo explotado, está recebendo disparos, mas ainda não cai. Agora, Flusha, derrubado. É 2x0, padrãozinho, Prerluxa. O Fnatic queria colocar a bomba no chão, mas não vai ser dessa vez. É, tentou uma entrada simples ali, um atropeu, nem passou do Tetris. Zero round, meramente, para simbólico, né? Não tinha investimento nenhum, plantou a C4 no round pistol. Com isso, é econômico no segundo, para antecipar o primeiro armado logo para este terceiro round. Inclusive, tem um armamento melhor que a equipe CT, já que o Moji conta com apenas uma UMP. Exatamente, a Fnatic já traz esse setup de 5x47. O Dennis abre, deixa ali. O Easy Tag muito ralfado que acaba recuando aqui para ver. Está junto com o Snap, está pedindo ajuda com o seu companheiro. Está querendo pegar um pezinho, talvez. Ele ainda não sabe o que vão fazer. Ao que tudo indica, vai ser o trabalho mesmo para o Bombsite A. Dois jogadores na caverna, dois no Palácio. Vamos ver o Loft. Está dando uma rodada, esperando o momento certo. O C4 está com o Dennis. E o Krins marcando algum avanço aqui no Palácio. O pessoal agora vai dando uma segurada. O Flush já está na região do meio. Ainda não tem nenhuma informação. Não tem CT na janela. Não tem CT fazendo avanços no Eric. E está tudo tranquilo por enquanto. Apesar do 5x5, uma abaixo. O Easy Tag 13 de HP apenas. Ele continua aqui na região da Nilba. Agora os CTs renovam a smoke da caverna para ganhar mais tempo. Por enquanto, o Flush ainda no meio. Está preocupado até com o avanço da B pela TV. Pela posição onde ele está marcando. Dennis marcando o copo. O pessoal deixou o avanço da B livre. Então, eles vão estourar nesse Bombsite A5 os utilitários do CTs dissiparem. Agora mais uma incendiária. Para segurar mais essa posição, a gente tem um Snap para fazer a defesa aqui da base CT. O Easy Tag ralfado continua aqui na Nilba para tentar ser um elemento surpresa. Agora sim, os utilitários começam a chover. Os poucos utilitários que eles têm. O Olof vem abrindo. Snap. Está aqui na CT. Vai dar de cara com a tropa aqui a qualquer momento. Snap. Esporta o primeiro. Segura um pouco o seu spray. Ainda não acertou ninguém. Agora sim, vem a passagem do jogador. Pega o primeiro jogador. Traz aqui para cima do Dennis. E a Fnatic também pega ali o Easy Tag ralfadíssimo na Nilba. O Nico avançando a smoke. Pegou o Flush de costas. Não esperava isso aí. Mas a Fnatic continua no cenário de 3 contra 2. Vamos ver se consegue apontar já. Coloca a bomba no chão. Se reposicionam. Olof preocupado com a CT. JW aqui na Nilba. E o Krins já deu pista aqui para o palácio. Moody na cabecinha. Vai fazer o mesmo outro palácio. Fazendo a Molotov na Nilba. O JW vai queimando, queimando, queimando. Quase foi um G para o JW por ali. E agora é 2 contra 2. O Krins continua escondidindo o palácio. Os CTs estão chegando. O Krins aparece. Traz aqui o para cima do Moody. Vamos ver o Loth. O Loth já explotou aqui o Nico. E o Krins é quem finaliza. E a Fnatic chama o seu primeiro ponto nesse armado. Então logo na primeira armada da partida. O Fnatic consegue o primeiro ponto. Tática bem simples. 2 pela caverna. 2 pelo palácio. Um jogador vindo ali pelo meio. Sem granada. Sem nada. E eram justamente na tática de contato. Que é aquela que você entra na mira. Procura o primeiro combate. Fizeram a passagem pelo Tetris. E no Bomb Site conseguiram encontrar facilmente. As duas pequenas eliminações. Mas aí depois no Pós-Plant trabalharam muito bem. O Moloth principalmente pela base CT. Quebrou totalmente essa tentativa de retomada. E agora não tem tanto dinheiro assim. A equipe do Herói que mesmo assim vai forçar. Você pode ver que o Snap e o Moody já fizeram suas compras. Assim agora como o resto da equipe. É só o Easy Tag. Que não tem dinheiro algum. Vai ter que vir de pistola. É o Easy Tag ficou naquela posição da Nilba. E o que aconteceu que ele não queria. O pessoal sempre passa olhando. Foi derrubado com facilidade. O Bomb Site já entregado. Complicada a situação. Mas o RoD começando. CTs fortes são tudo para tentar devolver. Eles não tem muito utilitário. Só duas. Três Smokes. Fizeram uma já. Só tem mais duas. JW fazendo avanço aqui pelo rato. Não vai explotando ninguém. Nico trabalhando pelo L. O interessante é esse avanço aqui na caverna. O Flush já está cravado por aqui. E o Easy Tag e o Snap. Estão só tentando marcar algum avanço. A gente tem aqui o Jug. Gravado na passagem do L. Por enquanto não encontra ninguém. Vamos ver. Tem que ver aqui a smoke para o janelão. O Jug foi neutralizado aqui. Não sei se vai insistir nessa posição. A equipe da Fnatic vem aqui apostando no domínio no meio. Vem fazendo a passagem pelo L. Teve a smoke da ligação também. E a tudo indica que eles vão conseguir passar aqui com sucesso. Vamos ver o Nico. O Nico é o único jogador que está nessa posição. Logo atrás dele está o Modi cravado no tapete. A Fnatic vai a princípio desistindo. O JW ia fazendo a passagem aqui. Pela smoke. Mas deu uma retornada. O JW... Vamos ver isso aqui. O Flush espotou o snap. Não tomou nenhum dano por enquanto. O JW continua na ligação. Eles vão voltando. Nossa. O Flush pegou a granada na mão. Errou a HE ainda. Agora a C4 já está chegando por aqui também. JW pode ser pego de costas? Não. Pega o Jug de costas. Vai conseguir a princípio uma abertura. Vamos saquear. Mas tem dois jogadores na caverna. O combate vem acontecendo. Easy tag. Traz aqui o pra cima do Olof de CZ. Mas mesmo assim. A Fnatic está confortável. É 3 contra 1. E o que tudo indica o Modi já vai guardando aqui seu armamento. Vai dando pista. Se escondendo aqui na van. E a Fnatic faz o jogo ficar tudo igual. É 2 a 2. Enguizão. É. Conseguiu pontuar de novo. Gostei da tentativa do herói. Que aquele avanço pela caverna foi justamente. Já que não iam dar um combate no meio. Em termos de armamento. Não era o suficiente para lidar com essas AK-47 dos terroristas. Então fizeram avanço pela caverna. Aquele CC de espaço em um lugar do mapa. Para tomar espaço em outro lugar. Uma tentativa válida. Mas não contavam com o JW marotando pela ligação. Surpreendendo o primeiro jogador. E aí com isso. Sabiam da posição dos dois jogadores avançados ali na caverna. Até deram um pouco de trabalho. Mas não o suficiente para impedir essa evasão. Então o empate já acontece. E agora quem está em apuros é o herói. Que começou muito bem. Venceu o Cristo. Venceu o primeiro round anti-eco. Mas agora não tem dinheiro. Sem grana. Vai ter que fazer uns dois pistolinhas aí. Se quiser fazer um bom armado. Trazer na WP e tudo mais. E a situação começa a se complicar. Vamos ver se a Fnatic. No princípio tem tudo para trazer mais dois pontos. Enquanto o Flush já sabe. Já chamou uma Mac-10 por ali. Então ele quer farmar essa grana. Vamos ver a postura dos CTs. O Flush vai fazer um avanço aqui para o meio. Vai dar de cara não. Ninguém no janelão faz a molotov da liga para impedir algum avanço. O C2, o CTs, o Snap e o Modi vão fazer esse avanço no L a qualquer momento. Pegam o pezinho. Podem surpreender. Vamos ver aqui. O Flush fazendo a linha de frente. Pode ser surpreendido ali pelo Modi. Modi em cima. Olof pegou o Flush de costas. Mas o Olof acabou salvando seu companheiro. Grande questão que tem essa armadilha dentro da ligação. Teve a flashbang. Jogadores vão dando o combate. Easy Tag. Mais de pistolinhas. É muito complicado. O time era o Snap. Tomou na cara depois de derrubar o Flush e o Dennis. E é 3 a 2 para a Fnatic. A única coisa que pode comemorar o herói que, como não foi um round com tanto investimento assim, conseguiu não tirar 3 armas. Daquela minada no econômico do Fnatic. Você pode ver que o Flush já vai para 950, o JW para 1100. Então, os outros jogadores também estão baleados. O único que tem dinheiro suficiente é o Lof Mine de 5, 750. Então, basta uma vitória ali, quem sabe, para quebrar o econômico do Fnatic e voltar para o partido. E se tem alguma resposta dessa vez, o Fnatic dá uma rodada, marcação padrãozinho, um palácio, um caverna, dois recuados no meio, um terceiro, aliás, um quinto. O Lof Meister lá, marcando tanto o rato quanto o avanço da B. O JW está aqui no palácio, cravado ali no jungle. Quem pode aparecer por aqui é o Jug, mas ele deve ter essa ideia, né? Então, não vai dar o corpo por ali. Teve aqui o Flush, a região da caverna. Deixa seus utilitários por aqui. Vamos ver. O JW agora sim que explotou o Jug, mas acabou esmocado. Mesmo assim, ele vem abrindo. Será que ele vai tentar arriscar? Bom, acabou desistindo e voltou. O Flush já continua aqui na caverna. A gente tem também o Olof lá no meio, dando uma rodada naquela posição. Mais uma flashbang dos CTs, mas por enquanto ninguém aparece. Easy Tag, estava na cabecinha. Vai trabalhando para a ligação e os utilitários vêm chovendo aqui para a passagem. O Flush já está no Tetris. O JW está preocupado com alguém em cima da areia, mas no momento não tem ninguém. Agora sim, chuva de bombas, bomba na CT. O pessoal vai fazendo a passagem. Easy Tag escondidinho aqui na cabeça, ainda não espota ninguém. O Snap tem brechinha. Espotou o JW que leva a melhor para cima desse jogador. Agora o pessoal vai fazendo a passagem. O Jug dá o combate para cima do Flush. Ele leva a melhor lá da região da Jungle e já vem se reposicionando para a ligação. O Krins está escondidinho aqui e pode surpreender. Vamos ver quem encontra quem. JW errou esse disparo, foi bem punido. O Jug, será que vai esperar? O Prince pega o Jug de lado e a última esperança da herói que é o Moji chegando pela base CT. Por enquanto ninguém tem essa informação. Ele escutou o scoop do JW. JW passou pela fumaça, se entregou por ali. E o Moji vai fazendo a opção de coletar essa WP e salvar esse armamento para o próximo round. É o quarto ponto da Fnatic. Na verdade eu senti uma dúvida agora dos jogadores do herói. A Fnatic é mais uma vez, entrada simples no insight A com a paz trabalhando ali pelo meio. Fez um smoke que tapava a posição do Nip. E aí nesse momento o jogador que estava por ali foi para a cabecinha. Enquanto o jogador da base CT não deu o combate. Ele ficou completamente isolado naquela posição. Não era o momento de fazer isso. A gente sempre fala. Ou trabalha todo mundo em retomada ou dois jogadores têm que defender o oversight. Apenas um é praticamente um suicídio. Você pode conseguir uma eliminação e logo na sequência será eliminado. Então não foi a melhor opção no momento. Foi punido por isso. Quarto ponto da sequência do Fnatic. O Modi está fazendo essa WP solo. Só ali o Niko fez uma diga em colete. Vamos ver o que acontece. Próximo round aí será lost bônus máximo. Eles vão ter dinheiro para fazer a compra da maneira que desejarem. O Modi cravado no palácio. O Fluxa está por aqui. Por enquanto não faz um utilitário. Teve ali o combate entre o Olof e o Easy Tag na região do rato. E o Olof levou a melhor. O Fluxa. Grande questão é o Modi cravado. Vamos ver o Fluxa. Vai aparecer. Strayfando. Mas o Modi acertou esse disparo e o Fluxa já foi derrubado. Bom, o pessoal pegou essa informação. Que é um round de pistolinhas. E só o jogador que está com a WP salva no outro round. Já está ali no bomb site A. Teve a AK coletada também pelo Snap. Vamos ver o que acontece. O pessoal vai fazendo os utilitários. Tendo essa informação, o que tudo indica. Eles vão fazer a passagem para o bomb site B. Por aqui está o Niko. Está de Deagle. Vamos ver se ele consegue encontrar o Olof. Expontou na passagem. Acertou um disparo. Não foi na cabeça. Derrubado em sequência. Modi já chegou aqui no mercado. Traz aqui o para cima do Kriz na passagem. Já escutou mais jogadores. Três contra três. CTs vão acreditando no retake. Modi cravado por aqui na porta do mercado. O Jugg não espota ninguém. Tudo desmocado. O Snap vai fazer a passagem para o L. JW também cravado da van na porta do mercado. Excelente pixel. Modi se avançar pode ser punido. O Snap já foi espotado no L. O Denis vem aqui tentando segurar o jogador. Ora sim. JW leva a melhor para cima do Jugg. E pega também o Modi. Três eliminações no total já para ele. E o último jogador é o Snap. Já foi escutado. O Denis está cravado. O Denis errou o seu pulo por ali. Acabou sendo derrubado. E é o quinto ponto da Fnatic. O Modi fez o que pôde. Normalmente quando você é o único jogador armado. Ainda mais de WP. Você tem duas opções. Ou coloca essa WP para funcionar. Vai atrás de eliminações. E com isso seus companheiros pegam as armas dos jogadores que você eliminou. Ou então você tenta ancorar um bombsite solo. Ele foi para a opção número 1. Conseguiu uma eliminação no palácio. E automaticamente o Fnatic respondeu pelo bombsite. E a outra única contribuição foi mais uma eliminação. Agora mudança no setup defensivo. Do Jugg, o WP e o Jugg. Assim como esse tag já tomou muito dano. Ficou bem ralfado por ali. Ficaram bem ralfados os dois jogadores. O Lof continua fazendo seu trabalho no meio. Vamos ver aqui as posições, guys. Niko aqui no avanço do L. Pessoal, pode estourar nesse tapete aqui a qualquer momento. Vai tendo uma flashbang. Mas o Modi, no momento do pulo, ainda acabou tomando essa flash. Mas agora já está esperto com essa possibilidade. Já faz uma smoke. Dá uma segurada nessa posição. O Lof desceu da cadeira. E vai tentar pegar alguma kill de backup. Ou fazer algum barulho no bombsite A. Encontra ou não encontra ninguém. Dois jogadores já na região aqui. Após a van. Em cima do tapete já. O Modi vai tomando uma posição bem avançada. E pode surpreender. Green, J.W. Estão fazendo a passagem pela fumaça. J.W. Nossa. Que bala do J.W. Ali para cima do... Nossa. O J.W. aqui consegue a abertura do bombsite B com sucesso. O último para tentar fazer alguma coisa é o Jug. Está no mercado. Está esmocado. Não solta nenhum pre-fire ali. Mas pode pegar o... Flush na passagem. Errou esse disparo. Isso pode custar caro. O Olof ainda está na ligação. O Jug trocando de posição aqui. Se esconder no meio da fumaça para não ser queimado. O Olof não conseguiu ser efetivo na ligação. Foi surpreendido pelo Easy Tag. Jug derrubado. C.T. C.T.s novamente. Ainda continuam no Lost Bônus Máximo. Vão correndo para salvar o seu armamento, Guizão. É... J.W. Sendo J.W. É um jogador que é referência para esse tipo de jogada. He's de... Não sei. 2015 até antes. Ele é muito audacioso. Faz booning. Vai na Dust 2. Eu lembro. Ele fazia HE no próprio pé. Para conseguir pescar a fumaça. Duas eliminações especiais. Então é um trabalho sensacional por parte dele. O Herói que consegue guardar duas armas. Com isso os dois jogadores dropariam para os outros dois. Tem dinheiro Moody para fazer a compra. Então vão insistir em mais o armado. Mas seis na sequência do Fnatic. Eu acho que tem que tentar algo mais agressivo. O Herói que para tentar surpreender. Eles estão muito passivos. Um avanço bem tímido. Agora no tapete. Um avanço no palácio. Mas se limitou até o momento a fazer apenas isso. Sexto ponto em sequência. Esse herói que aí tem que começar a mudar um pouco essa postura. Olof já fazendo a passagem pelo rato. Tem dois jogadores na caverna. Vamos ver o JW. Sabe que o Zetag está por aí. Belo disparo do JW. Pega aqui para cima do Zetag. Explotou a cabecinha do Snap. Mas não foi uma kill fácil de conseguir. Vamos ver o Flush. Já sabe que tem um jogador na linha. Teve a flashbang do Teamplay dos CTs. Vamos ver. Snap em curta distância. O JW ainda continua cravado. Mas está olhando para a cabecinha. Snap muito efetivo. Duas kills na caverna. É derrubada em sequência pelo Olof. Que fazia passagem. Fazia passagem para a ligação. Para a base CT. E agora. Três contra dois. Grande questão é que o Moji. Está chegando pelas costas. E vai pedir para o Nico dar aquela rodada. Não sei se ninguém escutou ele no momento. Ele pode ser toda a diferença aí. Para a herói aqui nesse round, guys. Está chegando. Deu de cara com o Chris de costas. Mas já traz a primeira. Já se entregou por aqui. Denis. Olof. Na areia. Vem pedindo aqui o auxílio do Nico. Para fazer os utilitários. Vamos ver como eles vão conseguir trabalhar nesse retake. Molotov na Nilba. Acabou saindo errada. Mas o Nico leva a melhor para cima do Denis. E é tudo nas mãos do Olof. Sozinho na areia. Espero primeiro passar. Olha só. Olha a calma do Olof. Vai alinhar os dois. Pegou o primeiro. Já sabe onde está o segundo. Mas ele está muito ralfado. Está muito ralfado. Vai dando a voltinha. Quase foi eliminado. Mas acabou derrubado. E o Moji tem kit. Consegue aí. Esse defuso. Quase que o Olof garante. E essa é a diferença de um bom jogador. Para uma lenda. O Moji já viu o primeiro jogador no cenário 3x2. E atirou. O Olof Meister sabia que precisaria muito mais do que isso. Para vencer o round. Então ele teve aquele famoso controle de gatilho. De gatilho. Sabia a hora de atirar. Uma pena que não conseguiu alinhar os dois jogadores. Ele também estava muito lesionado. Para conseguir a segunda eliminação. Mas é completamente diferente a postura dos dois jogadores. Então volta a pontuar o herói devido àquele flanco. Muito legal esse round. Aconteceu exatamente essa situação em sequência. A gente vê a diferença ali. De sangue frio dos jogadores. Experiência. O Olof ali quase se conseguiu. Exatamente. Poderia ter feito melhor. E olha lá. O Nico consegue a primeira eliminação. Sai correndo ainda no duelo. Controle do meio e do fanático. Mas acaba perdendo o jogador para ter esse controle. E no outro jogo Tito 6x0 SK também na miragem. SK de CT. Deus é mais. VP está em uma má fase. SK vai conseguir passar. Vamos lá. JW fazendo a passagem pelo L. Abre seu escopio por aqui. Tem o Easy Tag na jungle. Mas tem três jogadores bons. Bombsite A. O Jug está cravado com a sua W aqui. Na caverna. Snap embaixo da areia. E o Modi saindo do rato. Tem que sair do rato. Mas o Olof com a sua mira afiada consegue aqui o para cima desse jogador. E agora a fanática vai apostar todas as suas fichas no Bombsite B. É a melhor aposta possível. Por aqui só temos o Nico. Vamos ver o que ele consegue aprontar. Os jogadores a princípio começam a se movimentar. Nico pegou o JW de lado. Olof derrubado. E a situação aqui. 4x3. 4x4. Vai para um 4. 2x3. O Fnatic. Está aqui. Consegue domínio bom do 7B. O Dennis e o Fluxa. O Fluxa vai para esse cantinho. Fica escondidinho por aqui. Os três CTs vão tentar trabalhar no retake pelo mercado. Estão chegando. Easy Tag. O Dennis ainda não foi espontado. Abriu no momento certo. Mas teve aqui o de retribuição do Jug. Vamos ver o Fluxa. Segura o 6x3. Alinha os dois jogadores. E consegue garantir esse ponto para a fanática. Que receta a economia da Heroic. Muita diferença vai fazer esse ponto. Quando as estrelas se alinham. Não tem o que fazer. Acertou o spray do primeiro jogador. O segundo era alto. E agachou para tentar acertar o tiro. Acabou não conseguindo conectar. Foi eliminado. Pior cenário possível para o Heroic. Que demorou para pontuar depois dos dois pontos iniciais. E quando pontua prontamente. É respondido para o fanatic. Então cenário de duplo eco. Resolve enforçar para ficar com o juro. Já nesse primeiro. Se perder. Aí sim no próximo econômico total. Complicadíssima essa situação. Volta a pontuar. Perde o Lost Bones. E agora. Pistolinhas. Quatro jogadores coletados. O Jug faz só de igual sem colete. Provavelmente para tentar salvar mais grana para uma WP. Vamos ver o Krins. Fazendo a contenção aqui do avanço da B. Os CTs. Dois do Bombo 7A. Dois aqui. Rotacionando entre janelão e base CT. Por enquanto nenhum avanço. Panatic vai rodando bastante. Esperando avanços que não acontecem. Vamos usar aqui. O Dennis na cadeira. Ninguém avançado no L. E novamente os CTs vão tendendo aí. A fazer uma defesa para o Bombo 7A. Já teve a smoke do janelão. Vamos ver para onde vai ser essa passagem. O Krins vai saindo aqui do rato. E o Moody está avançando. Está avançando. Mas teve a smoke do L. Para neutralizar a visão desse jogador. Agora vai acontecendo a passagem pela ligação. O Krins aqui fazendo a linha de frente. Junto com ele está o Dennis. Estão no cruzadinho interessante. Fazem a molotov para tirar alguém daquela posição. Mas não tinha ninguém ali na escada cabecinha. CTs. Dois avançadíssimos aqui para a caverna. O estouro vai ser todo para a ligação. Vamos ver a fanática. Fanatic fazendo avanço. O JW deixa uma ganha na CT. Chuva de bombas. Chuva de bombas para neutralizar. Mas o JW. Bela puxada. Traz aqui o para cima do Easy Tag. Último jogador. Nico derrubado. Último jogador da CT. E agora tudo nas mãos do Snap. Já entregou sua posição. Todo mundo já vem se virando contra ele. E agora ele puxa a faquinha. E vai dando pizza. Vai tentar salvar esse colete. Ao que tudo indica. É o que ele quer fazer. Mas não sei se vai conseguir. O pessoal já saiu a caçada. Vamos ver o Olof. Não vai ver o jogador passando pela TV Snap. Será que vai aparecer na portinha da TV? O Olof tem essa ideia. Mas ele está indo para B. Está girando. Preocupado com o avanço no rato. O Olof. Eu não sei se vai dar tempo dele encontrar o jogador chegando pelas costas. Já está preocupado com a base TR. Parece que o Snap vai conseguir salvar. Se alguém tentar correr da explosão pela ligação. Ainda pode conseguir uma kill saída. Vamos ver. Dennis. Exportado. Eliminado. Mas acho que vai ter o 3 de kill. Está chegando dois jogadores. O Krims e o JW. Nossa. Alinha os dois. Traz a kill para cima do Krims. Mas o JW resolve a situação. E poderia ser. A receita era o desastre do Fnatic. 27 segundos na hora de fazer a invasão. Não tinha um controle algum do bomb site. Já que insistiu no domínio do meio. Local onde o Herói. Que não quis disputar. E aí era um jogador na base TR. Outro no Nip. E o terceiro na caverna. Então poderia estar em apuros. Mas conseguiram sobreviver. E olha lá. Apesar de vencer nos rounds seguidos. Não tem. Eu ia falar. Não tem tanto dinheiro assim. Mas não. Conseguiram comprar perfeita. Quem não tem mesmo. É o Herói. Que aí só usbe e h.e. Stack no bomb site A. O Dennis fez o avanço no meio. Trouxe a culpa assim do jogador. Puxa. Consegue a abertura no bomb site A. Duas eliminações. Modi e Snap. As duas últimas. Esperança do Herói. Puxa. Aparece. Segura o seu spray. Mais uma eliminação. 3K no total. JW elimina o último. O Fnatic consegue o seu ponto tranquilo. Chamando um 9x3 nessa partida. Nem falo na roda anterior. Mas vence a primeira metade aqui. E já vai fazendo um bom raulado TR. Eu falava que antes para mim a meta era um 10x5 do CT. E hoje em dia eu já vejo um pouco mais balanceado. Devido a esse controle meio por parte dos terroristas. Mas o normal ainda continua sendo 9x6 com vantagem para o CT. E com isso vai fazendo um bom trabalho. Agora é só a manutenção do resultado por parte do Fnatic. JW chega com o KW aqui no tapete. Espotou ali o Modi fazendo o pulinho. Não consegue acertar esse disparo. Vamos ver. Krim escravado no avanço da caverna. Não acontece. JW cravado no rato. A gente tem o Nico no L. Mas ninguém a princípio vai fazer esse avanço no rato. Snap. Está embaixo da areia. Vamos ver. JW. O Jug está pulando o janelão e buscando informação. Não vai explotando ninguém por enquanto. Agora acabou desistindo e vem retornando. O Nico escutando essa movimentação do JW ali pelo rato. Vai voltando. O Nico sabe disso aí. Os jogadores aqui fazendo a passagem pelo L. Olof aqui fazendo a linha de frente. O Nico está no pixel mais interessante. Vamos ver se vai ter um team play. Uma flashbang. O Denis vem fazendo a passagem pela ligação. Vai tentar encontrar algum jogador por aqui. Porque o Nico não vai fazer sua aparição no L. Olof está cuidando bem essa posição. JW tomou de lado ali pelo Easy Tag. Aliás, e o Denis tomou de lado. JW vem tentando devolver. Easy Tag escondidinho no cantinho. Marota muito aparece. Traz aqui o para cima dele. E agora as coisas começam a se complicar. 5 contra 3 para a Fnatic. Tem aqui o Krims dentro da caverna. Acabou desistindo de fazer essa avança. E foi o melhor para ele. O Snap cravado aqui. Nesse cantinho. Fluxa. Esportou o Easy Tag. Segurou o Seu Spray. Deixa algum dano para cima do jogador. Mas não consegue a finalização. Já sabe que tem uma W na CT. Agora sim. Traz a kill para cima do Easy Tag. Mas foi a muito custo. Olof derrubado no caminho de rato. Fluxa também. E agora. Tudo nas mãos do Krims. Modi pulou. Já explotou o jogador. 10 segundos no relógio. Ele não tem mais tempo. Consegue o quarto ponto. O Heroic para mim. O Fnatic insistiu na mesma coisa. Tudo bem que estava dando certo. Conexão. Domínio meio. Passagem para ligação. Uma entrada. Tanto caverna. Palácio. E a ligação. O problema é que ambos da ligação. Foram eliminados. E aí acabou complicando. Na hora do Rester. Invadir o Easy Tag. Fez um excelente trabalho por ali. O JW. Que era o jogador para dar trade kill. Não conseguiu encontrar. E aí depois. E de cada vez. Foi eliminado. Pelo jogadores do Heroic. O Jug aqui já fez esse avanço. Pro L. Tá no pixel da passagem da cadeira. Vamos ver o Olof. Olof tá na carroça. Ai chovendo as bombas. O Jug senta no HF. Fica com 60. O Jug fez. Pó. Bela puxada do Jug. Pra cima do Olof. Acerta um tiro difícil. Easy Tag. Na cabecinha. Por aqui dentro da caverna. Só tem um Flush. O Krims vem voltando pelo rato. E JW cravado na janela. Não encontra ninguém. No bônus site B. O Modi está avançadíssimo na região da cozinha. E pode vir a ser muito efetivo. No Flush. Se ele vai olhar pra esquerdinha. Jug. No Mark Elof. Trouxe essa kill pra cima dele. Foi derrubado. E as coisas começam a se complicar. O Krims vai descendo pelo rato. Tá tudo fechado na realidade. O Modi tá muito avançado. Pode marotar demais. E a fanática ainda não sabe o que fazer. A princípio eles tem o domínio do meio. O Krims vem chegando. Acho que eles vão tentar trabalhar pro bom site A. Vamos ver o que acontece. O Krims tá aqui com a C4. Teve a Flash Bang. O JW abre por aqui no Mark Elof. Ele tinha informação que tinha um jogador por lá. E o Krims vem subindo. Tem aqui o Easy Tag na Jungle. Pode spotar o Krims. Não. Se escondeu. Por enquanto ninguém se spota, né? 30 segundos no relógio. Fanática vai ter que tomar uma decisão. Daqui a pouco já não tem mais tempo. JW aparece. Easy Tag cravado na cabeça do jogador. Consegue a kill com facilidade. E agora Krims e Denis. 20 segundos no relógio. Vão correndo pra B. Tem o Modi dentro do tapete. E no Bombe Site é o Nico. Faz uma Flash Bang. Vem tentando segurar. Toma. Alguns disparam no Mendesmão. Mas o Modi impede o plant. 10 segundos. O Krims. Derrubado pelo Modi. E é o quinto ponto da equipe da Heroic. Estou estranhando muito como está se portando o Fnatic. Fnatic está jogando a la Fnatic. Mas no torneio recente. Lá de novo. No DreamHack Summer. Onde conseguindo vencer Immortals. E na final enfrentaram o SK. Eles tinham mudado esse estilo. Que é completamente solto. Cada um pros ídolos. Foi um estilo muito mais coeso. Fazendo marcação. Depois fazendo evolução. Estratégia. Coisa que até então. O Fnatic não tinha feito. E agora parece que voltaram ao estilo anterior. Talvez se sentindo confortável na partida. Não querem entregar tática ou algo do tipo. Mas uma vantagem que era tão ampla. Agora já vai diminuindo bastante. Não querem entregar. 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 As duas últimas esperanças da Heroic São aqui o Moji e o Nico Vem fazendo a passagem pela ligação Não espota ninguém Bom, eles vão tentar brigar por esse round É o último round da primeira metade Não sei se eles vão conseguir Espota o Krimz, traz aqui o Pruxa Dentro do palácio, belo pre-fire Tem um jogador dentro da caverna Nico faz a smoke na C4, 10 segundos Não tem mais tempo Não tem mais opção, é derrubado E no primeiro round a Fanatica com esse placar elástico De 10x5 para cima da Heroic É, como eu falei né Seria normal se a Fanatica tivesse o lado CT Acho que caberia até mais Se a Fanatica tivesse usado muito mais Esse estilo que eu uso agora Mas é uma opção básica no website Mas assim foi eficaz Então garantindo 10 pontos Heroic para no 5 E o nome até agora é difícil Nico Mesmo perdendo O jogador tem 15 eliminações Maior do que qualquer jogador Da equipe adversária da Fanatica Então tá jogando muito bem O problema é que o resto ali não tá colaborando tanto Você pode ver o Moji Pra variar né O Moji tem sido um dos jogadores a serem carregados nessa equipe Ele não tem um desempenho tão bom assim Do outro lado tá muito mais parelho Só o Queens um pouco atrás Mas agora vamos ver do lado CT 10x5 esse pistol Obviamente vale muito Principalmente pro Heroic É se o Heroic quiser voltar pro jogo Só ganhando esse pistol Nada fácil aí pra eles a situação hein E bolinha na tela Tito 11x2 pra SK Do Lune jogando também na Mirage Do lado CT A SK está Nossa Passeando ali pra cima da VP Realmente né Guizão VP tá apagada E não dá pra gente ter ideia Do que que aconteceu né E se for pra acender Espera um pouco Partida segue pausada guys Tem um pequeno intervalo aí Uns 3 minutinhos no máximo Pra retomar aqui o round de pistol Tito 11x2 Pessoal que chegou agora O jogo da SK tá passando Do nosso canal secundário É o ESL Underline Savage Então confiram por lá A princípio né O passeio da SK No momento em que o Guizão Acabou de comentar Tava 11x2 aí Também na Mirage É 11x3 agora Acabou perdendo um clutch O cenário tava até que Bom pro lado da SK Mas acabou perdendo 11x3 Essa partida aqui Já vai retomando O round de pistol Setup aí A fanatic Só o Krims ali Kit e uma HE né Faltava só É estranho né Normalmente O jogador que faz kit Faz smoke Porque se necessário Smoke esse quadro Pra fazer defiso E do outro lado De novo né Não gosta de utilitárias Não gosta de granadas A equipe do heróico No round de pista Fluxa Dá de cara com a tropa Trouxe a kill ali Pro Moji J.W. Derrubado em sequência O meu Fluxa Spotando a passagem Pelo L Vai passando essa cal Aqui pros seus companheiros Deniz Spot o primeiro Mas quem consegue O Olof Tem um jogador Chegando pelo tapete E a C4 Vai rodando né O Easy Tag Chegou aqui Pela Jungle Spotou já O Krims de costas Vai pegar Dois jogadores de costas Você consegue ser efetivo Pega o Fluxa Coloca a mira no Krims Já não consegue essa Aqui o Deniz Vai tentando retribuir Já sabe que o Easy Tag Tá escondidinho Na ligação A C4 já vem rodando Impressionante né Que com toda essa volta Pelo mapa A equipe do heróico Vai conseguir colocar Essa bomba no chão Easy Tag Spot o Deniz Vão dando combate Esse Tag é ralfadíssimo Deniz também Foi pego no pulo E é tudo nas mãos Do Olof Pra tentar salvar o Pisto Já sabe que o Esse Tag Tá por aqui Vai aparecer no rato Tá ralfadíssimo o jogador E chegou a ligar o Burst Mas não conseguiu acertar E agora É o Olof Contra dois Vem chegando Passa pela cabecinha Tem um jogador no Tetris Tem um jogador no Ná No Palácio Não encontra ninguém Vai se movimentando Tá com o Kit Tem tempo Mas se encontrar ninguém Fica muito difícil Voltou o primeiro Vai dar o clique Acho que ele já imagina Uma bala interessante Andando Depois o posicionamento Na B dos jogadores Da Fnatic Eram bons Só que a Heroic Acabou resolvendo voltar Subiu no janelão Ali um pelo L Outro veio Pelo Moscow 5 E aí essa volta Por me sitear Surpreendeu os defensores Que já tinham largado A posse daqui Pra dar o combate Ali pelo L E aí com isso Pisto A segunda metade Pro herói Muito necessário O Denis apareceu Aqui no janelão De Digo Exportou ali Alguns jogadores Mas não conseguiu Acertar ninguém Por enquanto Fanática aqui Três jogadores Pro bomb site A Dois jogadores Pra B Um dentro do mercado A C4 Tá dentro do tapete Nas costas do Jug Tá de Mech 10 Ao que tudo indica É split passagem Pelo L E tapete Vamos ver o Olof Tá pulando Buscando informação Tá tendo uma trocação Aqui entre o Flush E os jogadores do Elkins O Flush deixou Um jogador muito ralfado Mas foi derrubado Em sequência Olof Vai tomar pressão De todo lado Exportou primeiro Não consegue acertar a cabeça Também é derrubado JW chega De CZ Traz uma eliminação Só que é 2 Contra 4 Easy tag Eu ia comentar Um de HP Foi exportado na passagem Uma balinha E acabou já caindo Vamos ver o Prince Vai deixar uma HE Sabe que snap tá por ali Belo lá O HE freou ali A passagem do jogador Prince e JW Vem chegando por aqui Já coletaram uma AK Podem spotar o Niko Jug dentro do Bomb Niko lá pro sentido do Forest Prince Mirando um lado JW do outro Vamos ver JW Prince fez barulho JW Não olhou no Bomb O jogador tava de costas pra ele Ele demorou pra olhar Pra esquerdinha no Bomb Mas aí Fanate consegue garantir E agora o Herói Que volta a se complicar Nessa partida Não Herói Que assim não Fizeram tudo certo Domei o meio Passagem pelo L Speed pra T Smoke na ligação Smoke no Janelão Smoke no Moscou 5 Então eles eliminaram Eles eliminaram Os lugares onde poderia ter A maior ameaça Só que depois Que vacilo Ninguém olhou mais o L Abriram mão dali Todo mundo ficou focado No mercado Não sei que tipo de informação Eles tinham Já que o último jogador O terceiro Havia sido eliminado pelo L O JW passou por ali Conseguiu Por sorte Avistar os dois E aí Eliminação Venceu visto Mas não adianta nada Se você perder forçado Complicadíssimo mesmo Essa situação agora do Herói Vamos forçando tudo que pode Tec9s e 1k Apostando aqui no domínio do meio E o Nico Fazendo a passagem Pelo rato com a C4 Dois jogadores na carroça Snap e tag JW dentro do janelão Ainda não espota ninguém Acabou retornando Agora teve a chuva de utilitários Vamos ver Fazer uma smoke aqui Pro palácio E vai dando um hold Nessa posição Por enquanto O herói que não toma Nenhuma decisão Tem um jogador na caverna Outro jogador no palácio Dois na carroça E o Nico aqui no rato E Tito Acaba a primeira metade Lá 12 a 3 SK Agora SK joga Do lado TR Ganhar o pistol Né Aí Tchau tchau VP Né Vamos ver Nico Vai fazendo a passagem Pela ligação Linha de frente Vai chegando por aqui Grins Aqui no Markeloff Não espota ninguém Moji já tá no tetos Tendo combate entre o flush E os jogadores também Grins traz aqui Pra cima do Moji JW Eles tem a posse da C4 E o Jug Última esperança Da herói Que entrega sua posição É derrubada É o 12º ponto Da fanática Ace da equipe Da fanática Cada jogador Que consegue a sua eliminação Muito interessante A postura do jogador Do janelão Normalmente A gente vê um fanático Muito agressivo Indo em busca das eliminações Quando perderam o controle Do meio E viram que ia ser feita A passagem Pela ligação Ele simplesmente Saiu Voltou pra base TST Ficou cobrindo dali A posição muito mais segura Aí a rotação Chegou E olha Ia ser capturado Mas nem precisou Agora é O que a gente fala O pessoal já fez o estouro Por aqui É só pistolinhas O único objetivo Que eles têm Tinham Era colocar essa bomba No chão Grings derrubado Chuva de utilitários O Jug Capturado ali Pela pokebola Não tinha o que fazer Não conseguiram entrar No bomb site A Só que eu acho Eu sempre falo Muitos times optam Por uma estratégia Descartável Ah não Esse round é descartável Vambora Vamos tentar Vamos acabar logo Eu acho que esse round Você consegue Com pouco investimento Um resultado muito melhor Uma smoke Uma flash Ou então Tenta um fake Tenta algo diferenciado E não apenas Uma entrada desse tipo Ainda mais com a caverna Entrando na frente Sem conexão assim Eles acabaram se bangando Demis Bangado também Foi vendido aqui Na região do meio O Flush aparecia Na ligação Tentava resolver a situação Mas não consegue O JW faz o avanço No tapete Traz a kill Pra cima do Moji Vamos ver o Olof Tá molotovado por enquanto Não faz sua apareção Nelly Mas vai deixar uma HE aqui Vamos ver HE muito efetivo Izitek com 62 Snap 29 Fazia um pezinho Pro janelão Só que o Grings Tava esperto Com essa possibilidade E olha a leitura Ele já tem essa ideia Que a C4 Tá rodando pra B E já vão se preparando Pra defender esse bomb site Vamos ver aqui Essa passagem O Jug aqui Com a C4 Fazendo a linha de frente Olof na van Vai encurtando distância A linha ou dois jogadores Conseguem essa kill Com tranquilidade Essas kills Com tranquilidade E a última esperança É o Izitek Dentro da ligação Sozinho Preocupado com alguém No bombsite A Mas a Fnatic Como você disse Bela leitura Já se direcionou Todo mundo pra B Tem o domínio de tudo Da C4 Bela atuação do Olof Não sei o que o Izitek Vai tentar fazer É, o Olof nem precisava Dessa votação Olof resolveu A parada sozinho Eu acho que a leitura Da Fnatic Foi o seguinte Pode ser pra B Provavelmente é pra B Se não for Jogaremos Na retomada Izitek Exportado aqui Pelo Krins E agora vai retornando Bom, 25 segundos No relógio Só que ele vai descer Rato Não, vai chegar Pelo L Vai tentando ainda Surpreender Vamos ver Olof Cravado Ele Bom Consegue eliminação Pra cima do Izitek E é o 14º ponto Da equipe da Fnatic E o grande problema É agora Você não tem dinheiro Suficiente Pra ir aos jogadores Com 3 mil Se você forçar Pode ser um tiro Péssimo Se você não forçar 9 match points Pra Fnatic Então eles optam Por um pistolete A famosa meia compra Pra ver se conseguem Eliminações Quem sabe O Mobe Plant Na melhores hipótese Obviamente Ganhar um round Coisa que tá Muito difícil No momento Olof Já tá aqui Fazendo a passagem Pelo L Tá encurtando Muitas distâncias Izitek Tá cravado Quem será Que vai levar melhor Izitek 9 Vai ter que brilhar Vai ter que acertar Os disparos na cabeça Olof ainda não avança Só esperando a passagem Vai coletando informação O terrorista Posta no domínio Pediu a flashbang Vem aparecendo Izitek escondidinho Na região da porta Olof faz uma Gaia tabelada Izitek perde 30 de HP Com essa Gaia O JW também Já chega por aqui Puxando o seu escopo Bela kill dele Pra cima do snap Olof queima o Izitek Já sabe que o Jagia Tá por ali Deixou uma Gaia Não foi tão efetivo O jogador já tinha dado pista Os terroristas vão tentando Fazer a passagem pra B Dennis por aqui O primeiro na passagem Foi derrubado Se botou o primeiro Foi derrubado Nossa Bela balinha do Nico Pra cima do Olof Na região do L Consegue o plant O princípio era Tudo o que eles queriam Próximo round É Lost Bônus máximo Com esse plant Eles vão fazer o armado Da maneira que bem entender Mas Matchpoint da Fnatic Eles vão trabalhando Aqui no retake Com calma Deixa a Molotov JW Vem avançando Pegou o Nico É o que acontece A Fnatic chama o seu matchpoint E a Heroic Vai ter que voltar Pro jogo agora Interessante a postura Do Fnatic Eu não sei se eles Achavam que seria Uma compra total Pra Heroic Tentar impedir Esses matchpoints Esse avanço meio Ao mesmo tempo Que é interessante Porque você não deixa A Heroic trabalhar Ter livre acesso As regiões É risco Porque fortalece o meio Enfraqueceu a ponta Não é atoa Que o Nico Conseguiu plantar C4 Com apenas uma eliminação Tinha o bomb site Completo Pra fazer Qualquer tipo de only plant Mas aí depois Pro plant Seria muito difícil 9 matchpoints 9 chances De fechar o controle A favor da equipe sueca É postura aqui Agora o Modi Tá sozinho na caverna Marcando avanços Que não acontece Snap Segura o seu display Que não me dê smoke Não encontra ninguém Fnatic Vem apostando Aqui na contenção Do meio Denis Noel J.W. no janelão E o Flusha Marcando o avanço Do rato Enquanto isso A equipe da Heroic Vai fazendo o hold Nico no rato Snap aqui no tapete Esse round Começa mais lento É o tudo ou nada Aí Nesse mapa Pra equipe Da Heroic Não podem dar bobeira Vamos ver se vocês conseguem Devolver J.W. Perdeu um pouco de paciência Fez a descida pro rato E vem avançando Errou esse primeiro disparo Na passagem dos jogadores Do meio Vai tentar o replique De dentro da ligação Errou mais um Ambos os jogadores Vêm aqui Errando seus disparos Vamos ver o Nico Chega pelo rato Vai fazer smoke na ligação Já sabe que o J.W. Tá por ali Agora sim Essa posição tá neutralizada C4 já vem voltando Esse tag Preocupado com L Vamos ver Denis ainda não aparece Acho que vai esperar Um momento certo Pra aparecer Isso se não pedir Uma flashbang J.W. Pode ser pego de costas Ah Virou o seu scope Desenvolvimento Esse panpelo Láquio pra cima Do esse tag O pessoal nem consegue Devolver em sequência E o estouro vai ser pro ar Mais uma eliminação Pra cima do Bodhi Todo mérito do J.W. Nesse round Nico foi pego E o último É o Dioghi Contra 4 Derrubado GGzão aí Da equipe da Fanat É GG atropelo Na verdade Uma vantagem Foi criada Na primeira metade Um lado TR Muito sólido 10 rounds E aí depois Invertem os lados Mais um 6x1 A favor da equipe CT Do outro lado A SK Vence o pistol Mas perde O forçado Então 13x4 No momento Então agora Já sabemos Que Fanat Que vai para Uma vitória E uma derrota E Herói Que está à beira Da desclassificação Com 0 vitórias E 2 derrotas Perder mais uma Para Herói Que é tchau tchau A SK Vai demorar Só mais um pouquinho Para fechar essa partida Né Guizão Exatamente Agora não adianta nada Mas eles têm uma pressão O problema de você começar 0-2 É que eu acho que você Acaba sentindo muito mais A pressão Do que você Obviamente Você não tem margem de erro Mas Precisa agora ganhar As três partidas Que tem Para tentar Essa classificação Se inscreva no Zoo Boa noite Naviou Obrigado.